Bom dia galera, bom dia, vamos levantar segunda-feira, são 7 horas da manhã, estamos aqui na rodovia BR153, transbrasiliana, estamos chegando aqui em Santo Antônio da Platina, norte do Paraná, amanhecendo o dia, desejo a todos uma ótima segunda-feira, estamos indo para Lusiana, em Goiás, próximo de Brasília Fazendo esse videozinho aí para desejar a todos aí uma segunda-feira, um ótimo dia para todo mundo E agradecer a todo mundo que está curtindo o canal, curtindo os vídeos, compartilhando os vídeos E o sol já está raiando aí, a temperatura de 14 graus Dormi lá em Jaguaria Iva, meus amigos lá, mas não quis incomodar eles ontem lá, tal de cheirar O Renato, o pessoal de lá Ele está cansado também, dormi cedo e hoje acordei, era 4 horas, atudei das 4 horas da manhã rodando Gosto a sair cedinho que devem ir em viagem, já rodei 258 dólares Está tranquilo Está friozinho, mas está tranquilo, está bom Estou chegando aqui na cidade de Santo Antônio da Platina Também o pessoal aí bastante envolvido com caminhão Bastante caminhão, canavieiro, chamadeira, lenha, tora, tudo aí, rodagem Só que fica por aí, pela cidade aí, mas é invocado aí no caminhão É uma pequena cidade aí de Santo Antônio da Platina Já tomei um café ali Paro cedo, mas eu levanto cedo, daí fica elas por elas Meu horário de sono aí é cedo, 7 e meia, 8 horas Estou dormindo Estou levando cedinho Daqui a pouco paro, da sono eu paro, dou uma cochilada E vai indo assim, nos picadinhos Mas tudo mais é tranquilo, tipo Vamos ver as placas ali, a distância da cidade Santo Antônio da Platina, Sesc 500 pé, Jacarezinho, 21 quilômetros Cambará, 38, Ourinhos, 48 Então, devagarinho, dá uma mordendo as viradas aí Galera, peço desculpa vocês aí de eu não poder interagir individualmente com todo mundo aí Porque muita gente, muita mensagem Não tem como, você tá trabalhando ali direto Aqui ó, não dá pra ficar parando toda hora Mandar mensagem, responder todo mundo Eu vou vendo devagarinho Vou vendo o que dá pra fazer aí Mas não é sempre que dá pra interagir não E peço também aí desculpa aí, pessoal Às vezes eu fico pedindo pra mandar um salve Um salve Pô, é muita gente, galera Não dá se eu for ficar fazendo vídeo De mandar só Manda um salve pra mim Manda um salve pra mim É muita gente, gente Eu vou ficar o dia inteiro só fazendo vídeo Mandando salve Vou ter que parar o caminhão no posto Pra ele ficar uma hora Falar um salve pro João Pro Antônio Pro Francisco Então não dá É muita gente Fica um Se eu fizesse só isso Só vídeo Se tivesse alguém aqui Pra dirigir pra mim E eu ficasse ali do lado Fazendo os vídeos Filmando Daria pra fazer isso Mas não tem como Eu trabalho e não dá São muita gente Tem um Estamos chegando aí Quase 27 mil Inscritos no YouTube E mais 20 mil Na comunidade No Face aí E É bastante movimentado O pessoal todo Todo o pessoal Interage Então é muito difícil De se comunicar Assim individualmente Com cada um Então às vezes Eu já falei em outros vídeos Quando eu dar um joinha Na tua mensagem Considere-se abraçado Considere-se Meu amigo Considere-se Que eu li a mensagem Que assim que eu puder Eu respondo Ou faço um vídeo Então é Quando eu simplesmente Dou um joinha No teu comentário Alguma coisa Considere-se abraçado Considere-se beijado Considere-se tudo É porque é muita gente Não dá pra ficar escrevendo Um por um Pra cada um A mensagem Eu tenho mensagem Que eu só pego e colo Vou colando um no outro Pra poder Dizer que eu interagi Porque senão eu não consigo É muita gente Não dá de Ficar interagindo Individualmente Com cada um É muita gente Mas a gente vai levando aí Do jeito que dá aí Tá O pessoal do YouTube Aí direto Comenta Eu vejo Alguns comentários E nem sempre Dá pra agradecer Mas eu Sempre tô lendo Algumas coisas No medida do possível Eu vou Correspondendo Algumas coisas Estamos no norte do Paraná Do estado do Paraná Santo Antônio da Plaquina Uma cidade também Com uma relevância grande No estado do Paraná Bastante produtiva No lugar bom Tranquilo Entre aspas E problemas Todos os lugares tem Mas o mais é isso aí Galera Desejo a todos Um excelente começo de semana Muita saúde Tudo de bom E Vamos me acompanhando aí É É impossível eu lembrar De todo mundo Onde mora todo mundo Gente Já cansei de falar Ô Jair Você passou aqui Em Santo Antônio da Pratilha Ele não me avisou Pô não tem como Como é que eu vou parar Agora o caminhão aqui Esperar até 8, 9 horas Alguém que mora aqui Entrar online Pra fazer lembrar Não tem O cara tem que tá Por exemplo Ele quer tipo Me conversar lá Em São José do Preto Ele já tem que tá Mandando mensagem agora Pô Ô Jair Você vai passar aqui E tal Para no posto tal Que eu vou lá Daí dá certo Senão não tem como Não tem como eu lembrar De todo mundo De muita gente Tá bom Um abraço galera Às vezes passa aí Outra hora eu passo de novo Sempre tô andando Pra tudo que é canto Eu não tenho rota definida Então Hoje tô aqui Amanhã tô lá Então Qualquer hora eu passo Em qualquer lugar Posso estar Em qualquer lugar A qualquer momento Então não tem como eu Dizer Não Quando é que você vai passar aqui Não sei Não sei Não sei Tem que me acompanhar Senão eu não consigo Beleza galera E não tem como Não dá pra lembrar De todo mundo É muita gente Tem muita gente Que eu já conheci Já passei É São várias pessoas Eu tenho uma cabeça Muito fraca Pra guardar nome Guardar essas coisas Então Eu não consigo lembrar É muita gente Não dá pra lembrar De todo mundo Onde mora Determinando Você passou aqui Jacarezinho Não me avisou não Não tem como Como é que eu vou lembrar Meu querido Não dá Entendeu Não dá pra lembrar De todo mundo Depois que eu passo Você passou aqui Não falou nada Não dá Mas tá bom Um abraço Tudo de bom Fica pra vocês aí Um bom dia E Às vezes os vídeos Vão chegando um pouco atrasados Porque tem uns lugares Que a internet Tá meio a unha aí Mas a gente vai Vai ver o que dá aí Beleza galera Um abraço Tudo de bom Bom dia